Já pensou se a gente pudesse fazer como no futebol? Trocar tudo. Amigo Mala torcendo pra Argentina? Troca! E essa TV cansada? Já pensou em trocar pela TV do Exa? No Magalu você pode. Troca tudo no Magalu. TV cansada? Troca. Tablet ou celular lentos? Troca. É só levar um aparelho usado em uma loja do Magalu que ele pode virar um descontão na compra de uma TV novinha. Troca tudo no Magalu. Troca seu aparelho usado pela TV do Exa.